Música Estamos em plena semana do consumidor A hora de tirar dúvidas e um mutirão da Defensoria Pública do Estado está para isso O pedreiro Manuel Messias achou que estava fazendo um bom negócio quando comprou o celular Mas a história saiu diferente do planejado Quando chegou a fatura na minha casa, eu comecei de dois celulares Eu só levei daquela loja um celular Enganado, justamente, eu senti enganado Depois do prejuízo, agora ele tenta resolver com a justiça Procurou na Defensoria a ajuda para solucionar o problema Procurei o fórum do bairro, onde eu estava, entrei com a entrada de processo Desse processo que foi julgado dessa forma, em procedente E essa semana voltada ao direito do consumidor acontece até o dia 16 de março Aqui as pessoas podem vir até o prédio da Defensoria para tirar dúvidas como essa do seu Manuel Já que é importante saber quais são os seus direitos e como proceder diante das situações O atendimento é realizado na central da Defensoria Pública Aqui os consumidores podem receber orientações para as mais diversas dúvidas Todos aqueles que tenham dúvidas relativas à aquisição de produtos e serviços Comprou um eletrodoméstico, quer devolver, como é que funciona Relativo a juros de cartão de crédito, juros abusivos Relativo também a planos de saúde e tantas outras dúvidas dessa área do consumidor Que venham até a Defensoria Pública E a depender do caso, nós daremos os encaminhamentos específicos Ainda de acordo com o coordenador do Núcleo do Consumidor O objetivo maior dos mutirões é conscientizar a população sobre os seus direitos E ainda dar orientações sobre como agir diante dos problemas A vocação constitucional da Defensoria Pública é sanar também Dar orientação jurídica àquelas pessoas que mais necessitam Que são necessitados e que muitas das vezes não tem essas informações E acabam contratando serviços sem saber o que estão fazendo Então quem tiver dúvidas, quem quiser esclarecer Não só para entrar com ações na justiça Pode vir à Defensoria Pública que ela estará de portas abertas